O presidente Jair Bolsonaro participou no Centro Internacional de Convenções em Brasília do Congresso Aço Brasil 2019. Vamos ver como foi. Me disse que eu havia dito para ele, antes das eleições, que eu estaria em Brasília ou na praia. Até disse ele que dei azar. Estou aqui na presidência. Mas isso é uma missão. E nós temos um compromisso agora com os 210 milhões de brasileiros. E por que não dizer, em parte, também com nossos irmãos argentinos. Chegarei lá. Não adianta tudo ir bem no Brasil e a economia ir mal. A consequência final é o fracasso. Não é apenas perder uma reeleição ou não fazer seu sucessor. É o caos que se instala em seu país. E para a gente acertar a economia, eu tive também uma rara felicidade. Isso é apresentado ao senhor Paulo Guedes. Onde, após as eleições, nós ultimamos o que fazer para mudar a economia. Primeiramente, é a confiança total. Minha para com ele. E por que não dizer, minha para com os 22 ministros. E os 22 ministros também têm que ter confiança em mim. Como tem ao meu lado aqui o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil. E naquela fusão de ministérios, que tinha que diminuir, demos ao Paulo Guedes a economia, planejamento, indústria e comércio e trabalho. Mais coisas até depois foi cogitado ir para ele. Mas achamos que estava de bom tamanho. Apesar de confiar plenamente na competência do Paulo Guedes. E as medidas ele vem tomando. Dependemos em grande parte do Parlamento Brasileiro. A reforma da Previdência é a proposta mãe disso tudo. Bem conduzida na Câmara. Está no Senado. Acredito que não tenhamos problema lá. Depois vem a tributária. Eu tenho falado com a equipe econômica. Apesar de não entender de economia. Mas quem entendia fundou o Brasil. E para que realmente se jogasse na questão de uma reforma que voltasse para a área federal. Porque todas as vezes, ao longo dos meus 28 anos, que se tentou resolver todos os problemas, não chegamos a lugar nenhum. Então, esse é o nosso foco. E os senhores podem ver, a reforma previdenciária não entraram em estados e municípios. Porque governadores, em especial do Nordeste, queriam aprovar a reforma sem os votos das suas respectivas bancadas. Então, fizemos, eu acho que tinha que ser feito. E eles vão tomar providência tocante a isso. Porque o caos está aí ao lado deles, se não fizerem esse tipo de reforma. Bem, então o Brasil, no meu entender, na questão econômica, está bem encaminhada às nossas questões. Agora, não podemos achar que estamos isolados no mundo. As minhas idas a Israel, ao Japão, Estados Unidos, a conversa com o Trump, algumas reservadas, obviamente, estão em andamento no sentido de nós nos aproximarmos das melhores economias do mundo. Não é que vamos afastar aqui dos países da América Latina, mas vamos dar-lhe a devida importância. Até a Bolívia está nos procurando. O Evo Morales tem interesse em aumentar a exportação de gás. A questão de melhorarmos a questão da aduana ali com Rondônia. Entre outras coisas. Querem comprar um KC 390 nosso, é apenas um, mas é bem-vindo. O Evo Morales deu sinalização há pouco que quer se aproximar do Brasil. O primeiro sinalização, quando ele entregou o Batistir diretamente para a Itália, se o Batistir for para lá, porque ele achava que ia ter o refúgio lá. Não teve. E depois, a Bolívia também não participou da questão do foro de São Paulo em Caracas. Então, está dando sinalização. Agora, a nossa preocupação também volta-se para a Argentina. Eu quero a Argentina no Brasil como turista e não como refugiado. E o que está acontecendo na Argentina? E tive lá algumas vezes, logicamente, com interesse político também, mas dentro da Argentina não ia tomar uma posição como se fosse um cabo eleitoral do Macri ou da oposição àqueles simpatizantes da senhora última presidente que lá tivemos. Mas só o fato das primárias ter dado uma margem bastante grande para a oposição da Argentina, o mercado reagiu imediatamente. Eu acredito que possa ser revertida essa questão na Argentina. E todos os senhores aqui, quem puder colaborar, eu peço que colabore nesse sentido. Não estamos apoiando o Macri. Nós queremos é que aquela velha esquerda não volte ao poder. E se o caminho for apoiar o Macri, que seja o apoio ao Macri, como eu tenho discretamente feito e apelando a todos. Por quê? Há pouco, a cabeça de chapa da senhora Cristina Kirchner esteve visitando o Lula aqui em Curitiba. Ele também já falou que ia rever o acordo Mercosul-União Europeia. E, imediatamente, o Paulo Guedes disse, se tiver que rever, nós tomaremos a iniciativa e vamos partir para o bilateralismo. Talvez, talvez não. Essa, no meu entender, é o melhor caminho. Bem, o cabeça de chapa lá da Cristina Kirchner já recuou. Falou que não quer se afastar de ter uma aproximação conosco na questão econômica. Tudo bem, economia, podemos caminhar juntos. Agora, a questão política, jamais. Mas, se se desviar do foco e defender a democracia e a liberdade, vamos tomar uma posição política também. E queria aproveitar o momento aqui. Eu sei que a questão aqui é a do aço. Ontem, o Pedro Guimarães, o nosso presidente da Caixa Econômica, lançou um plano audacioso que vai revolucionar, sim, a construção civil no Brasil, diminuindo de 30% a 50% o valor da mensalidade para quem for contrair o empréstimo para comprar a sua casa própria. Então, é bem-vindo, vai ajudar aqui a questão do aço no Brasil. E uma questão importante que está acontecendo. A gente está fechando raros. O último meu via medida provisória, desculpa aqui, não é porque eu estou aqui não, eu não sou mais machão que ninguém aqui não. Mas tem que ter coragem para assinar uma medida provisória, permitindo que os balancetes das empresas sejam publicados na CVM, ou no próprio site da empresa, não precisa mais procurar os jornais. A economia que nós levantamos lá, com dados próximos da realidade, em torno de 1 bilhão e 200 bilhões por ano para vocês, que publicam seus balancetes lá. O que eu quero com isso aí? É facilitar a vida de vocês. Se vocês vão gastar menos com isso, podem botar o seu produto mais barato aqui dentro ou de forma mais competitiva lá fora. Agora, temos sinalizações que parecem que a Câmara vai deixar caducar essa medida provisória. Os senhores têm contato com parlamentares. Isso devia ser natural, mas nós sabemos como a política funciona no Brasil. Então, vale a pena a interferência dos senhores junto a parlamentares para que essa medida provisória não venha caducar. E, quando isso acontece, imagine quanta gente se volta contra mim. gente poderosa, igual, acertei na Petrobras, conversei, achei um absurdo, não interfiro na Petrobras, mas eu vi um contrato publicitário de 5 anos de 700 milhões de reais com uma empresa de Fórmula 1. Falei, por que isso daí? Para dois pilotos botar no capacete Petrobras? Ninguém vê nada, pô. Agora, a grana está em algum lugar. A questão da Amazônia, não é porque eu sou o capitão do Exército Militar que eu defendo a Amazônia, é a obrigação de todos nós defendê-la. É a obrigação do governo, em primeiro lugar, combater a questão do incêndio na Amazônia. Agora, está sendo quase o dobro do registrado em anos anteriores. É porque isso, aquele dinheiro que vinha da Noruega, da Alemanha, para o fundo amazônico, onde 40% ia diretamente para ONGs, tão caridosas, que não tem nenhuma no interior, lá no sertão nordestino, está lá na Amazônia. Cortamos essa grana deles. A Alemanha e a Noruega não vão querer comprar a prestação, é essa área mais rica do mundo. O que eles querem, na verdade, é a nossa soberania e a nossa riqueza. Tem que mudar isso daí. E tive o prazer de, educadamente, responder para Angela Merkel e Macron, em Osaka, por ocasião do G20, essa questão. Os caras chegam para cima da gente, como se eu fosse um outro presidente qualquer do Brasil. E eu falei, mudou. Está sob nova direção. Não vou demarcar mais 30 reservas indígenas, mais 50 quilombolas, ampliar a chapada dos veadeiros, criar mais apas. 61% do Brasil já está nessa situação. Seria uma boa notícia aos senhores. Cancun fatura 12 bilhões de dólares por ano com turismo. Quanto é que a Bahia de Angra fatura? É só fazer as contas. Eu acho que todo mundo pode fazer essas contas. São fáceis. Fatura de água de coco na pista, cuscuz com S e com Z na pista, e cocoroca frita. Tem lá uma área demarcada como a Estação Ecológica, por decreto. E, acredite, eu confesso que não sabia. Um decreto ambiental só pode ser revogado por uma lei federal. Há dificuldade. E tem gente de fora do Brasil, a custo zero para a gente. Poderia ter aqui dentro do Brasil também, porque eles chegaram para conversar comigo, investir um bilhão de dólares na região, custo zero para a gente, pode ser para os senhores também, caso queira, daria prioridade, preferência nessa área, para fazermos da Bahia de Angra um local onde possa curtir férias, para o argentino ir para lá, como turista, não como refugiado. Então, o Brasil tem jeito. Tem jeito. E eu não interfiro. Alguns me criticam, estão interferindo na Polícia Federal, na Receita. Olha a Polícia Federal. Eu indiquei o Moro. O Moro indicou o diretor-geral. E, dali, no quarto escalão, tem as superintendências. Onze superintendências já foram mudadas no Brasil. Quando apareceu no Rio de Janeiro, agora fiz uma sugestão. Pegar o superintendente de Manaus. É melhor o que está em Recife. Sem problema nenhum. Mas é uma explosão junto à mídia do Brasil. Uma explosão. Está interferindo. Olha, eu fui presente para interferir mesmo, se é isso que eles querem. Se é para ser um banana, um poste dentro da presidência, estou fora. A Receita Federal, a mesma coisa. Tem problemas. Faz o bom trabalho? Faz. Mas tem problemas. E devemos resolver esses problemas. Como? Trocando gente. O Estado todo está aparelhado. Todo, sem exceção. Quando eu convidei o Ventralbe para ser ministro da Educação, falei, estou te convidando porque não sou teu amigo. Se fosse, não te convidaria. E ele está com galhardia enfrentando muita coisa errada dentro da educação no Brasil. Até a questão das universidades. Quando se fala em universidades, ninguém quer acabar com as universidades. Então, ele tem um novo projeto dele que ele quer realmente fazer com que a universidade formem, no final da linha, bons empregados, bons patrões, bons liberais, bons profissionais. E não excelentes militantes, como acontece em algumas, a imprensa, algumas universidades. Então, esse é o desafio que a gente tem pela frente. Fácil? Não é. É pancada o tempo todo. Até a avó da minha esposa entrou no baile. Então, a besteira que ela fez 20 e poucos anos atrás, pagou pelo seu crime, mas volta à tona, como uma família de desequilibrados. A mãe dela também entrou, um tio dela. E se for procurar, como todo mundo tem parente aí, não falta problema no nosso meio. Está certo? E o cunhado bom é aquele que vai buscar cerveja na geladeira para a gente. Fora esse, não serve para nada. Só para encher o saco da gente. Está certo? Então, meus senhores, o que eu posso falar aos senhores, é não interferência nossa, na iniciativa privada, é liberar, é confiar nos senhores, está certo? É acreditar no Brasil, é ver o nosso potencial, aquilo que eu sempre digo, olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Veja o que nós temos, o que nós não somos. A questão do aço, a gente exporta minério de ferro sem agregar valor nenhum, vai ter concorrência nossa mesmo. É natural. Tem países aí, quando eu estive em Araxá, vendo a questão do nióbio, tem lá umas 40 bandeiras num retão. Logicamente, as bandeiras são de países que importam o nióbio nosso. Agora, tinha países ali que não têm tecnologia para desenvolver o nióbio. E depois procuraram saber por que importa. Fazem reserva estratégica. Entregamos aqui o de Araxá quase que uma caixa preta. Isso é privado, ninguém quer interferir, estive lá. Quase que uma caixa preta. Agora, um grande país está explorando o nióbio de Catalão, Goiás. Sobra a região dos Seis Agos. Lá tem uma questão ambiental e indigenista. Como é que a gente pode explorar isso aí, agregando valor? Se aproximando de um país bélico nuclear. Eu não posso me aproximar respeitosamente à Bolívia para explorar aquilo. Entendo o recado. De acordo com o que nós fizemos, se levantam barreiras contra o Brasil. A questão da queimada na Amazônia, que, no meu entender, pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, qual a intenção? Trazer problemas para o Brasil. É só estudar um pouquinho a questão do AAA na região amazônica. Que, no começo, eu fui ridicularizado, mas continua sendo tratado na sombra desses grandes encontros. Que tratam do clima. Se fosse bom, o americano teria saído fora. Nós, por enquanto, estamos lá. Se vamos sair um dia, depende de quem estiver ao nosso lado. Certas brigas eu só posso comprar se tiver gente forte do meu lado. Não tem o poder que muitos pensam que tenham. Gostaria que tivesse. Não tem. Até para revogar um decreto eu sou amarrado. O aparelhamento não é apenas de pessoas. São de leis também, de emendas da Constituição, como temos a Emenda Constitucional 81, que relativizou a propriedade privada de 2014. Gente aqui talvez já tenha respondido ao processo por trabalho análogo à escravidão. E tem juízes que entendem que o análogo à escravidão também é escravo. Pena. Expropriação do imóvel com todos os removentes. Esse é o Brasil que nós pegamos. Esse é o Brasil que eu luto para mudar. Não tenho qualquer ambição, nenhuma, zero. Isso é uma missão. Quem não acredita ao respeito, para mim é uma missão de Deus. Vamos tocar esse barco. Não vamos, já tive momentos de botarem a faca no meu pescoço, dentro da presidência. Olhei para a cara dele, fiz cara de totem. E segui o barco. A vontade é, se eu fosse deputado, entrar com as quatro patas no peito. Mas eu tenho que ser, tentar ser educado. Educado. E todo dia dou uma coletiva na saída do Planalto ali. Nunca presidente deu tanta entrevista como eu dei. Falo de vez em quando umas coisas esquisitas? Sim. Sim. Não vou nem repetir aqui, que pega mal. Acontece. Acontece. Agora falo do coração. Não quero transparecer o que não sou. Eu sou um patriota, como vocês são. Eu quero o futuro do Brasil. Eu quero o bem do próximo. Eu quero respeitar a família. Eu quero que a educação nossa melhore no Brasil. Não é fácil. Estamos com o astronauta Marcos Pontes investindo no Ministério da Ciência e Tecnologia na questão de inovação, pesquisa. É difícil, falta recurso. Não é má vontade nossa. Eu não posso pedalar, eu não posso transgredir a lei de responsabilidade fiscal. É uma preocupação enorme no tocante a isso daí. O Brasil está em situação complicada, mas já dá sinal de recuperação. E eu acredito no Brasil. Se não acreditasse, como os senhores, não estaria aqui. Mais alguma coisa, Chaz do Cacirvil? Está bom aí? Posso parar? Pessoal, não sei como é que vai ser, se tem alguma pergunta ou não. Estou à disposição dos senhores. E esse Brasil aqui tem jeito. Juntos, a gente vai chegar no local de destaque que ele merece. Muito obrigado a vocês pela confiança, pelo patriotismo e pela paciência de me ouvir também. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos